É hora do show! E um bom dia, boa tarde, boa noite, senhores! Mais uma gravação nossa da madruga. Eu aqui, pós-alergia, fiquei três dias nesse fim de semana com alergia na casa da namorada. Cara, literalmente, eu espirri até meu pulmão. Então por isso que eu estou com os olhos meus lacrimejando, cara. Eu estou meio triste, estou meio inchado. Eu estou querendo espirrar e eu acho que eu vou espirrar dessa gravação. Já sabe, estamos aqui procurando partidas ranqueadas. Então, o ranqueadas.com, aquele solo kill da depressão que vocês tanto gostam aqui no meu canal. De ver o Retalha ou sofrendo, porque caiu num time que está mais ou menos, ou até fez uma péssima partida. Ou também aquele dia da alegria, que o time carrega o Retalha ou que o Retalha carrega o time. E assim vamos. Vamos ver o que acontece se a gente vai achar a partida. Se não, já sabe, o vídeo vai ser de casual mesmo, tá ligado? Porque vai ser o que a gente acha da batucada. É isso daí. GG, não se esqueça, se gostar do vídeo, deixa sempre o like e se inscreva aqui no canal. E acompanhe, claro, as lives na twitch.tv barra Retalha. Retalha, mas a rota não é boa para a Twitch. Retalha, o que eu faço? Assiste no YouTube, porque de vez em quando eu também estou abrindo a live no YouTube junto com a Twitch. Mas a Twitch é o canal principal. Se você nunca viu a plataforma da Twitch, cara, vai lá. Porque eu garanto que você vai encontrar a live do Zigueira, do pessoal da BD, de uma pá de gente ali. Só o pessoal da Santos atualmente que não está fazendo live por lá. Mas você vai encontrar muito conteúdo bom, não só de Rainbow Six, também, quanto outros jogos. Então vamos para o vídeo. Tive que vir para um casual, porque gravar de madrugada não dá, cara. Solo kill, você não acha PT para jogar contra, cara. Estava impossível, pelo menos... Eu sempre faço assim, mas eu não tenho relógio. É domingo, 1h30 da manhã, 1h50 da manhã. Não achava ninguém. Vim para o casual, então o vídeo será de casual mesmo. Na próxima a gente vai acabar indo para uma ranqueada no servidor gringo. Porque é o jeito, ranqueada de madrugada. É praticamente impossível. Vou ter que gravar só de tarde. Porque eu acho que só de tarde que a galera tem jogado. Mas aí, durante a tarde eu faço live aí. Mudeu aí. Aí a cabeça do retalho fica como? Fica louca. Vem para casual. Vamos que vamos. Começando The Rule. Quieta aqui. Vamos dar um oi aqui. O Bastos, aposentei. Qual é, Bastos? Qual é? Qual é aposentado? Vamos ver. Qual é aposentado? Vem aqui. No meio do caminho também a gente encontrou um latino folgado para um chuchu. O latino estava falando um monte ali. Inclusive, o iMine estava aqui. O iMine sempre estava jogando os ranqueados. Aí começou a falar um monte. A gente já fica quieto aí, meu amigo. Começou a falar aquelas coisas que vocês sabem que eu falo. Aí já era. Também quitei daquela. A única APT, eu acho que ia achar full e ia sair da Cherry. Incrivelmente. Eu não sei. Eu estava a Cherry e eu vi depois ali o Docinho. Só que o Docinho eu não lembro quem que era. Se era o... Desse lado você não vai conseguir não, Bastos. Eu não lembro quem que era o Docinho. Se era o Nesk ou se era o One, cara. Não lembro qual dos dois está usando esse nick. Eu estou jogando pela primeira do dia também. Vale lembrar esse detalhe que eu não tenho jogado normalmente. Aos... Aos fins... Tá... Tá lagado aquele drone. Eu não tenho jogado normalmente aos fins de semana. E vamos que vamos. Eu tenho que ficar em algum lugar. Que eu não sei onde eu vou ficar, mas... Foda-se. Vamos abrir uma biribinha aqui do mal. E já era, viado. Tá feito. Tá feito. Já tem um Glazer ali do outro lado, rapaz. Opa! Tomou na cabeça. Oi. Calma aí que meu VoIP não está ativado, não. Calma aí que meu VoIP está desativado, meu amigo. Ah... Ah, já sei onde que é. Só depois, cara. Já está desativado no Windows. Nossa! Vai matar todo mundo mesmo? É isso mesmo? Deixa ele quebrar aqui, ó. Meu VoIP está desativado no Windows, cara. Meu fone não está recebendo áudio. Ah, esse aqui é péssimo, Bastas. Bastas. Bastardos. Vou dar a cara aqui, viado. Tem um cara aqui dentro que eu estou ligado. Ai, não. Estava ali. Nossa, eu não vi esse. Eram dois. Ah, era um deitadinho, outro atrás do balcão. Depende do dia, super cute. Eu estava pensando em rever um pouco os horários das lives. Porque indo até as três da manhã. Fica foda para mim. De gravar vídeo para o YouTube. A não ser que eu pegue uma partida de live e mande para o canal. Mas o nego já se irritou. Ai, ele está reutilizando o conteúdo. É para você mesmo esse recado. Ah, eu não ligo não. Eu fazia live direto até de 10 horas, quase sempre. Vamos assim, Bastas? Vamos entrar na cara dura? Duvido. Duvido. Vai lá. Vai lá, viado. Vamos, Drone. Entra aí, Bastas. Cara, coragem que o corredor tem. Quem é que vai tomar o tiro? Retalha. Do outro que vai subir. Aqui, ó. Ih, o Drone de choque, viado. Vem aqui, na cabeça. Sai, que é meu. Uh! Puta, ele ia me acertar. Meu Deus do céu. O Big Boss ia... Você acredita que o cara ia me pegar, ô, Bastas? Ó, o cara vai aparecer atirando em quem? No retalha ali. Aí, rapaz. Pegar a caveira. Vamos entrar em radar de caveira. Vamos entrar em radar da casual de caveira. Retalha, você dronar da casual. Drono? Tem que dronar no casual, pessoal. Ah, retalha. Tem que dronar só lá no competitivo. Só na... Ah, tá no jogo, é fácil de usar. É igual drop shot. Não vem com mimimiimiimiimiimi. Mimimi, rapaz. Ô, Bastas, você vai dar sub lá na Twitch? Aí eu te aceito. Ó, tem um cara do era aqui, rapaz. Era... Eternity. Será que é do mesmo time? Só que versão brasileira é, Berto e Richards. Abre o bagulhete isso aqui. Vamos abrir mesmo. Eu quero... Não sei nem onde reforço. Vamos reforçar aqui, né? É, vai. É, mano. Tu joga no era? Bini-Bini bot vai voar no seu pé, parceiro. Era da favela. Ai, meu Deus do céu. Pega o drone. Pega o drone. Nossa, mano. Olha essa mira de bot. Na moral. É, super cute. Aí. Ah, mano. Ó. Ó, a minha pistola dói, hein. A minha pistolada é doída. Opa, tem aqui em cima, hein. Tem aqui em cima, viado. Vem aqui em cima. Peguei. Sai daqui. Boa, time. Ah, roubaram meu frag. Ah, mano. Vocês roubaram meu frag ali. Ó, puxei toda a tática. Olha isso. Nossa Senhora. Olha, Bastos. Tá gravado isso, tá? Vou mandar lá. Todo mundo que viu esse vídeo, Bastos tem que virar subir hoje. Segunda-feira, tá bom, guys? Segunda-feira, dia 13 de março. A gente tá em março, né? Vamos ver. Quero ver, Bastos. Se você vai cumprir ou se você não vai cumprir. Se você gostou do vídeo, mentira. Deixa aí que tem mais partida. Mais uma partida aqui. Dessa vez com a mesma PT, o Bastos continua no time, continua Kune, super cute também. Super cute que eu não sei o que é não, rapaz. Mas eu não tenho aqui na minha solicitação de medade. Bastos prometeu que ia dar sub. Vamos ver o que vai rolar. Os caras tão tra... O cara vai pegar de a cala e eu pego Ibana, porque meu main Ibana é osu. O sub já tá 15 dólares. 15 dólares não, perdão. 15 reais, eu acho. 15, 16, mais ou menos é 5 dólares. Redalito é tão lindo. Bastos, para de puxar meu saco, cara. Se nem virou sub, já tá querendo lamber, mano. Ah, mano. Mano, 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 mano. A Donate não vai para mim, não. A Donate vai para o meu projeto de live beneficente, ô, super cute. Que eu ajudo a Casa de Davi, que é uma instituição que cuida de adultos e jovens com autismo, deficiência intelectual, física também. É um projeto super maneiro deles. Quem não conhece Casa de Davi, casodadavi.net.br. Vai aí no Google, digita, cara. É um projeto maneiro. Direto eles estão na BGS em outros eventos. Inclusive, eu ajudo eles porque um dos programas que eles fazem de assistência para esses jovens e adultos envolve games, por exemplo, de assistência muito utilizado. Então, nada mais justo do que incentivar o projeto deles. É um lugar que tem um foco estilo hospital, então é em regime de internação e as pessoas ficam por lá. A maioria também acaba por ter sido abandonada. Abandonada, então imagina que a galera tinha família e hoje em dia a família deles se resume ao projeto. Cara, se você ainda não viu, vai lá. E se você puder ajudar, ajude ou com as nossas lives agora que as doações até o final de março estão sendo encaminhadas, serão encaminhadas para a Casa de Davi. No total, acho que a gente já deve ter 300 reais ou tem 250, 70 mais ou menos. A meta mínima é 300 reais. Se não atingirmos 300 reais, eu vou colocar do meu próprio bolso até completar. Mas acho que a gente já vai atingir sim. Juntamos Fevereiro e também Marcito em todas as lives beneficentes dos dois meses. O cara já vai botar o Fuse ali, eu já vou abrir aqui. Eu sou macho viril. Já tem alguém tentando te acertar de cima. O problema é esse pique aqui embaixo. Foda que a Mira Kog, ela tampa em cima se o cara estiver aparecendo ali também, né viado? Será que tem baixo? Nem dronei, nem dronei. Cabelo Ronaldinho, estilo Ronaldinho. Vou chupar... Ih, vou chupar nada rapaz. Entrei já, igual louco. Filha da puta, me capacitei. Aê, pessoal Sou eu e mais um Eu não gosto desse desativador aqui, mano Uh Esse cara tá com pressa, hein Galera, mano, vocês tão muito tra... Uh Ah, não, apertei duas vezes no chão Ai, viado Não Mano, cadê o Jeff? O que você tá fazendo ali no chão, Jeff? Incapacitei dois caibana Meu Deus Porra, eu só não deitei Porque o cara apertou Eu apertei duas vezes o C E ele deitou e levantou, mano Ah Ai Ai, ai Vocês vão trabalhar tudo do lado de fora mesmo? Esse é o estilo do time? É o estilo Ronaldinho Estilo Romário Já sabemos o que fazer Para de jogar C4 aí Eu vou te dar tiro, viado Eu vou te dar tiro Olha que minha vingança é plena, hein Eu tava fazendo pique ali do lado de fora Uh Ah Destruiu meu drone, viado Destruiu meu drone, viado Destruiu meu drone, não Paguei caro nele Nossa senhora Muito forte Olha o deitadinho maroto Olha o deitadinho maroto Eu não enxergo muito bem Mas o cara Me enxerga bem pra caralho Uh É barba Barba full Só um Já era Puta, roubaram de novo Oh meu Deus do céu As atenções sempre estão voltadas Para o nariz Não tem como Nariz chega lá Tá com o nariz imponente Dentro de campo E aí a galera vai focar totalmente nele Vamos aqui Botar minha AK-12 bolada Minha AK-12 que dá tiro Meu fio pesadão Porque o negócio é aguentar e tancar tiro Bom site a garagem também escolhido por eles Não, mentira Porque não dá pra escolher bom site no casual Então vai no aleatório Mas se eu acertei Eu vou falar os números da Mega Sena no próximo round Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Primeiro eu tenho que aguentar o PC do milhão aí Aê PC do milhão loadou Vamos ver se vai ter número da Mega Sena do retalho ou não Ih, já estão querendo remover o cara do time? Não Tá Moleque Os números da Mega Sena são 50 60 45 23 10 E 5 Eu acho que eu falei assim Caralho, maluco Vocês vão remover o cara do time? Porra Viadas Que isso Removeram o cara? Eu votei não Eu acho que eu votei não, né? Eu votei não Eu não quiquei ninguém, rapaz Você quicou aqui A gravação tá de prova Ah, você tentou quebrar o negócio aí Uh Todo mundo vai ficar cego Ó Lady Murphy Vai ficar bem ceguinho, safado Caralho Caralho, o cara já correu daqui mesmo? Correu, viado Viadão bonito Puta, não passa uma frente não Nossa Tá bem mal Dá umas pernas Valeu Cadê você? Entrei já Igual louco mesmo A cara e coragem Peguei O outro vai vir escada Que eu tô ligado Valeu Uh Só vem pro Fuse, rapaz Vem pro Fuse aqui Eu ainda vou colocar uma carga Pra vocês ficarem ligeiros Não, não vai dar tempo Só vem God Eu não sei quem que é mais God Eu ou essa Valkyrie aí Tancando o tiro Pra chuchu De AK-12 Sorte que eu era Fuse Porque se eu não sou Fuse ali Meu filho Eu ia tomar tiro Ia morrer Ia cair Se eu sou operador 2-2 Mano Já era morte na seta Certeza Cachão fechado Não ia ter como Uh Pega o escudo de novo Recua, viado Uh Bota o escudo aqui, ó Mete o escudo aqui, retalha Vai que dá bom Vai que dá bom aqui New strategy New strategy Incoming Ai, da onde? Tem um cara correndo atrás de mim, velho É inimigo Tem uns caras andando aqui atrás Aí, ó Aí, desativador iniciado Pô, time Ah, mano Vocês são foda, né, mano? Cadê vocês? Aí, ó Falei Falei Não tinha como não O time deixou entrar ali Não reforçaram nada Nossa Esse bug aí Com ciclo de vida Quebrou o escudo, hein? Quebrou o escudo, hein? One against three Oh my God He kills one He kills two Just two guys Barbara Negra Is in the pixel Oh my God A wonderful pixel From flag Ah Super cute When this clutch Look this Picks Uh Oh, não tava nem mirando A gente vai deixar esses arames aqui, ó Como quem não quer nada Tapetinho de boas-vindas, tá ligado? Tá ligado? Ó, não tá reforçado ali de novo, time Não tá reforçado de novo A gente vai perder A gente vai perder Os caras sempre vêm pra cá, ó Aqui é um lugar que você pode ter certeza Sempre tem alguém passando Sempre tem algum dislexo ali, ó Que não tá atento ao mapa tipo retalha Mano, vai e passa 100% garantido, tá? Ó, aqui é outra aqui também, ó O cara vai vir Vai, vai estrepar pra onde? Pra direita Não vai ver Já tomou pique ali Eu vou tomar um das costas Certeza absoluta Onde tá esse colete Suicida Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não mata, não Não mata, não Não mata, não Ó, tem um que tava aqui pra esquerda Morre não Morre não, viado Que? Essa porra não mata Ah Pô puta vida Pô, não tem nem como assim Como que eu vou ganhar? Como que eu vou ganhar desse jeito, time? Ah, vocês tão querendo entregar A entrega vem como? Cavala Falei? Falei que a entrega vem cavala? Ah, morre não Você tem 30 tiros na Ibana Com essa merda de arma Uma vitória fácil E outra entregada Assim, se não dá, time A gente tem que rever Nosso conceito pra Pro League A gente vai ensaiar essas táticas E vai dar certo Tá entendendo? Ô Pô, se entrar desse jeito Na Pro League Que? Valeu GG Falou Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri